Salve galera, vamos continuando com a série de Stalker Clear Sky vou encontrar um meio de atravessar essa construção até chegar no meu objetivo vambora tem uns lugares aqui que tem uma radiação braba é por aqui puta merda, aqui não vai ser boa coisa não 21 cru vantagem meu silenciador não estou alertando eles olha lá cara eu já deitei um monte aqui meu Deus meu Deus granada do caralho que mais eu mato mais aparece isso é fudeu mano a cara sempre pega a arma mano vindo porra 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 só no pé só no pé tem quatro tem quatro ainda aqui tem quatro tem quatro tem quatro variadas ali esses monólito tava em peso aqui mano tem quatro espero que apareça logo um vendedor tô precisando pesando pesei pesei preciso preciso reparar minha armadura tá foda pesei 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 será que eu vou ter que pular aqui mano ah é 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 carro é é é é E aí E aí E aí E aí E aí e aí Os bastardos Have put up a fence and even got power running through it The town has no electricity supply That means Retorne para o grupo do comandante Caramba, mano, acho que vou encaixar o girador agora Parece que os caras fizeram uma cerca ali e ele tá eletrificado Pô, tem um cara lá na torre de novo, acho Não, 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 não Não, 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 não Ah, acho que a passagem é aqui, mano Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa área aqui foi puxada, mano. Essa área aqui. Uma das maiores áreas no jogo. Tchau, tchau. Os caras da Claire e Sky estão pedindo ajuda. Bru, que buraco, mano. Thank God, someone responded. Listen, there's a sniper and a machine gunner on the other side of the hall. We can't even make a move. We're trying to take them out. Shit, another one lost his cool. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Help us to take out that sniper before we're outside here. We'll distract the machine gunner so you can make a run for it. On my command. Go. Engraçado, I meti uma bala na cabeça. Well done. Well done. Keep it up. Hmm, he's trying to get through. Hmm, stop it. Toma. Ah, tá escuro aqui, mano. Foi um bom investimento essa visão noturna. Tá me ajudando um monte. Eu matei o cara da machine gun já. Meu Deus, minha armadura tá no talo já, cara. Ferrou a arma. Que momento pra emperrar, hein, crew? Cara, do jeito que eu tô, nem sei se vai aparecer vendedor mais. Ah, cara, minha armadura tá, tá fudida. Precisando de um reparo nela. Ainda bem que tá aparecendo muito kit médico aqui. Ó lá, ó lá. Palhaço. Tô pegando sangramento violento por causa da condição da armadura. O cara conseguiu, sem ângulo, ainda me acertar uma granada no pé. Filho da puta. Filho da puta. Puta merda. É um lugar pior que o outro. Ah. Meu Deus, mano. Caralho, tem que derrubar o helicóptero. Caralho, tem que derrubar o helicóptero. Caralho, tem que derrubar o helicóptero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preciso vender essas coisas. Olha a condição da minha armadura. Tchau. 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 Tá chovendo inimigo nessa merda, mano. Tá chovendo. 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 Tá chovendo.